Olá, meus amigos do YouTube! Bem-vindos ao canal de Peralta Barbecue & Beer. Hoje vamos experimentar a cerveja Oettinger, tipo Pils. É uma German Pilsner, cerveja alemã, muito boa. Fica no canal! É uma cerveja German Pils, que eu gosto muito. Realmente é uma cerveja importada aqui no Brasil e ela é muito, muito boa. No vídeo anterior eu já tinha experimentado a cerveja sem álcool e eu achei muito, muito boa. Vamos ver se a versão com álcool é tão boa ou muito melhor. Bom, aqui fala que é fabricada desde 1731. Ela segue a leita por essa alemã de 1516, que é a Hein Haskebel. Diz aqui que é original German Beer. Fala que ela é feita seguindo a leita por essa alemã, original da Alemanha. Um negócio que eu gostei muito também é esse selo aqui, que diz Non-GMO, que é que não usa materiais geneticamente modificados. Então não tem nenhum material que seja modificado geneticamente, não tem nenhum transgênico. Essa latinha aqui tem 500 ml e tem 4.7 de álcool. Essa ótica também é exportada para vários países. Tem várias línguas aqui também. Tem alemão, tem inglês, tem italiano, tem espanhol, tem português, tem russo. Nossa, e as outras línguas não consigo identificar. Mas é muito legal. É uma cerveja muito boa. O copo ideal é o copo Pilsen, mas hoje eu vou usar o copo de degustação, o copo Tecu. E vamos experimentar, para ter tanta fala, vamos experimentar a cerveja, que é o mais importante. Nossa, no visual é uma cor dourada bonita, uma carbonetação alta, bonita a formação de espuma, uma espuma bem cremosa. Nossa, eu gostei muito do visual. Bem bonita. Na versão sem álcool era mais ou menos similar, só que tinha menos espuma. Mas visualmente é perfeita, é linda. Muito, muito, muito bonita. Já ganhou muitos pontos aqui. No aroma. Tem um aroma de panificação. Um aroma bem maltado. Muito, muito gostoso. Gostei muito. Já no paladar, saúde, meus amigos. O Prost. Nossa, é uma cerveja com amargor moderado. Você sente miolo de pão em boca. Muito gostosa também. Realmente, muito saborosa, mas eu gostei mais do toque amargo. Ela é uma cerveja que puxa realmente para o amargor. É uma lager. É uma German Pilsen que foca muito no amargor. E é um amargor bem gostoso. Nossa, adorei. E assim, comparado com a sem álcool, realmente a sem álcool tem quase as mesmas características. Então, não muda muito. É muito legal, realmente. Esses produtos da Outing. Eu gostei muito dessa cerveja aqui também. Em pontuação, eu daria um 4,50 para o estilo. Muito boa. Gostei muito desse estilo aqui, dessa German Pilsen. Já o preço, você encontra ela por R$12,00 no Sam's Club. Aí, encontra por R$18,00 em outras lojas. Está mais ou menos nessa faixa. R$16,00 no Pão de Açúcar. Acho que também vende. Mas está nessa faixa. Mas o melhor preço que eu já encontrei foi no Sam's Club. Que estava por R$12,00. Muito boa. Bom, para maridar, eu maridaria ela, nossa, com salsicha alemã. Ia ficar muito bom. Com joelho de porco também, né? O Eisba. Ia ficar muito bom. E com comida alemã. Nossa, ia ficar espetacular. Com o chucrute também. Nossa, ia ficar uma combinação perfeita, tá bom? É a Oettinger Pils. Muito boa. Que satisfação, aspira. Bom, entre as informações que eu encontrei aqui também, da Oettinger, diz aqui, origem em Hamburgo, né? Na cidade de Hamburgo, na Alemanha. A cervejaria é Oettinger, Brewery, Gotha, do estilo German Pils. É uma coloração dourada. A temperatura ideal é entre 0 e 4 graus Celsius, né? Tem um amargor muito baixo, segundo o site aqui. Mas eu achei um amargor legal. Eu gostei que ela puxa para o amargor. Gostei muito. A aparência é translúcida. Realmente, ela é bem límpida. Os aromas, diz aqui, que tem notas de malte, leve floral e herbal. Copo sugerido é a tulipa, mas hoje eu sei o copo de degustação. Teoracolico 4.7. E as harmonizações para degustar, eles recomendam aqui as saladas, frutos do mar e o peixe. Mas eu fico com a comida alemã. Tá bom? Bom, meus amigos, eu fico por aqui. Deixem nos comentários se você já experimentou essa German Pils e o que você achou dela, tá? Compartilha nas redes sociais, deixa o like já também. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E, por enquanto, siga os conselhos da minha tia Denise. Falou! Boas brejas, meus amigos. Olá, gente! Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Mas se você não gostou, compartilha com os inimigos. Afinal de contas, a gente tá aqui pra dividir todas as experiências, ok? Tchau! Tchau! Tchau!